Pare de atribuída Natália Sex Shop Bora Léo, Bora Léo Marcos André Serviços Gráficos Chamei a galera pra curtir comigo E foi o lance suel Tá fora Desmantê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra fuder E vai ter de novo Desmantê-lo com o cabralzinho E quem quiser pode vir E hoje vai ser assim Desmantê-lo total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra fuder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, Fabi Oh, 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 oh E a turma do Fua Oh, 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 oh Bora enlouquecer Bora enlouquecer Bota pra fuder E vai ter de novo Desmantê-lo com o cabrazinho E quem quiser pode vir E hoje vai ser assim Desmantê-lo Desmantê-lo com o cabrazinho A turma do grau Bora enlouquecer Bora enlouquecer Bota pra fuder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Senhor Bitinho Uou Ai que delícia Ai que delícia O adeus cabeludo Tu queimou ou não queimou? Ai que delícia o verão A gente gosta do dia A gente gosta do dia Ai que delícia o verão A gente gosta do dia Ai que delícia o verão A gente gosta do dia Marcos André Serviços gráficos Eu tô na beira da praia Eu e a minha turma Pouco pra fazer zoada Alurei o arroz E cobrei a passagem O cara Pra poder pagar o f République E sobrar o bagelche Ai que delícia o verão A gente sabe curtir Ainda pegar e no chão Ai que delícia o verão Eu quero é me divertir No caso da compreensão Governo Ai que delícia o verão A gente gosta do dia A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente gosta do dia A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente gosta do dia A gente fica no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o vinho, a gente brinca no chão E de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e a minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei um avan e cobrei minha passagem cara Pra poder pagar o prato e sobrar o banque chá Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir Bebete é cair no chão Ai, que delícia o verão, eu quero me divertir Vou caducar com o bração Ai, que delícia o verão, a gente mostra o vinho A gente fica no chão Ai, que delícia o verão, a gente mostra o vinho, a gente fica no chão Marcos André Serviços Gráficos 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 Agora Matheus Lima Cadê bebê 20 reais? Ela que é gerente do creme amigo Marcos André Serviços Gráficos Cadê bebê, 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 bebê Casando se viu com as aparigas Eu não quero a putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar, tem um dia de virar outro E partir pro gabaré Casando se viu com as aparigas Eu não quero a putaria, putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar, tem um dia de virar outro E partir pro gabaré Casando se viu com as aparigas Eu não quero a putaria, quem me quer? Hoje é dia de ficar, tem um dia de virar outro E partir pro gabaré Casando se viu com as aparigas Eu não quero a putaria, putaria, quem me quer? Casando se viu com as aparigas Jornal da Piaça E hoje vai dar bom, com roça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo barrom, eu fico louco só de olhar E hoje vai dar bom, com roça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo barrom, eu fico louco só de olhar Eu fico... É um raqueiro e a turma do voar E hoje vai dar bom, com roça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo barrom, eu fico louco só de olhar E hoje vai dar bom, com roça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo barrom, eu fico louco só de olhar Bora Matheus, comedor de viado Uma só essa Cô comedor de viado Ei Ara, cadê meu treminho? É minha vida Detálida Comendor de baixa qualidade 10 reais, 10 reais Bora aí Marcos André Serviços Gráficos Tava eu e as meninas tomando um lito de terra Todo mundo louco, faramos em um motel Putarinha começou do lado Chico Rafael Com a vazinha fina dizendo que é Amiguel Eu e as meninas tomando um lito de terra E paramos em um motel A putarinha começou do lado Chico dessa fera Com a vazinha fina dizendo que é Toma a voz de smartphone Eu e as meninas tomando um lito de terra Tava eu e as meninas tomando um lito de terra Tava tudo bem e o louco paramos em um motel Estarinha começou do lado Chico do Rafael Com a vozinha fina dizendo que é Bah Miguel Eu e a menina tô mandando plaindrome de dry Já tava com tudo louco Paramos no Hotmart Tarei no leção a lutar no Chico bestopera Com a vozinha fina dizendo que é Bah Miguel Olá, vovó do pisinge Olá do piscino É tanta a dignity, Talking to Música Marcos André Serviços Gráficos Saco! É na pegada do vaqueiro Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu entreguei Quando me levou pra cama Me levou aquela sentada Aí eu venciei Me disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu entreguei E quando me arrastou pra cama Me levou aquela sentada Aí eu venciei E vai ter a testada Indiferenciada Capricha não aceitada Capricha não aceitada O rei Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu entreguei Quando me arrastou pra cama Me levou aquela sentada Estada indiferenciada Capricha não aceitada Capricha não aceitada E banheira testada Indiferenciada Capricha não aceitada Capricha não aceitada Alvesa, pipoquinho, pipoquinho Atribida Eu tô sentindo falta de falar de nós Tô sentindo saudade de ouvir sua voz Ainda sinto o cheiro do seu perfume Marcos André, serviços gráficos Meu telefone tá que eu penso que é você Vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, coma, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Eu vou ter rede social Lá fora tá fazendo rio e você vem aí Mas eu vou jogar e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, bate mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, coma, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, coma, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Eu tô sentindo falta de falar de nós Tô sentindo saudade de ouvir sua voz Ainda sem o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, coma, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Vai à madrugada eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, bate mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer E mande um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, coma, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face E a turma do flow Menor de divulgação, Ferdinand E o pipo-pipo Ei, gerente O Cléber e o gerente Marcos André Serviços Gráficos Da maior pração Obrigado, Daniel, pro presente Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Espera aí, frisa aí Hoje a noite é de prazer Isso é prazer Hoje a canção de descer Bater, fazer cedo Lá, 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 lá Queria dar prazer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, tá no jogo E aí, meu brother Vamos ver E tá ok, tá gostoso Então joga tudo Tem que ver outra vez E tá pro chefão Essa vaquinha de biquíni Tá mal pressão Eu tava querendo rever esse teu bagotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Era do Salles Toma, toma O velhador dos Cruzeiro Toma, toma, toma Toma, toma É, Márcio Olha aí, diz aí Diz aí Faz o que quiser fazer Basta te assubir e descer Bater, fazer cedo Bater, bater, bater Bater, bater Bater, bater Bater, bater Bater, bater Olha aí, diz aí Hoje a gente é de prazer Faz o que quiser fazer Bater, bater 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 Bater Legal, que milagre Legal, tá bom aí nessa hora Jumara Ei, legal, que milagre Ele não foi relogado É sinal que não começaram de 10 de tarde O legal tá no Cruzeiro Senta pra mim Lógico que eu vou É porque eu vou É porque eu vou Taca nessa nobia dentro do coelho Dentro do coelho E xingou com esse coelho Vou te avançar dentro do coelho E xingou com esse coelho Vou te avançar dentro do coelho Vou te avançar dentro do coelho E elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do coelho E xingou com esse coelho Vou te avançar dentro do coelho Vai acelerando, vai acelerando Eu vou te avançar dentro do coelho Ao vivo Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de entregar Te mandei embora pensando que ia voltar Você gostou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal, agora tô chorando, sentando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, você que se for pra não vai voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Te mandei desistir de entregar Se você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Pra você, eu tô mal, agora tô chorando, sentando no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, você que se for pra não vai voltar Eu não sei... Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, você que se for pra não vai voltar Eu não sei... Mas ela nem sabe Que a filha é bandida E foi sacanagem, saiu com as rapas Para aqui um pouquinho É Ginaldo Produções, mano é Ginaldo E não havia que aceitar, busquinha, até me botaria Então vou te dar Bandida é toda delicinha, amanheceu o dia Ela quer sentar Ela quer sentar Senta Ela pede que o cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, toma, toma Senta Perdida Perdida no baile tá Pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem, saiu com as amigas Ela chega mais tarde Ela só chega mais tarde Ela só chega mais tarde Ela só quer sentar Ela só quer sentar Toma, toma, toma Vai Abre de vida Eeeh Eeeh Ela pede que o cria da tapa na raba na hora que ela quer Eeeh Toma, toma, toma Eeeh Olha o solinho do vaqueiro Eeeh 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 Será o que é? Eeeh 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 Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Eeeh 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 Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de mim Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eeeh 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 Na banquejada eu chorei Quando tocou a nossa música aleluia Chorei, chorei Mal capivara Saudade Que acha de fazer o bem Eeeh Na banquejada eu chorei Quando tocou a nossa música aleluia Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Parecia entre vida E o DJ de baixa qualidade Lurindo, anjo e cal Acelino, acelino com pão pretas Marajosa e mal produções Acelino, acelino com pão pretas Seguindo adiante A pressão é constante Isso é barco, já não vou recorrer É importante Balanço, o raio, o banqueiro Chegou a polícia, o juiz, o assalto do setor Essa é a vida que eu dou valor Trabalho que eu feito, não vou crescer Não tenho só brincadeira, mas agradecer E o juiz foi quem deu adeus A manhã da preta, nós não pode vacilar Falei pro meu padrão, que eu sabia pra ganhar Mas se eu for levando, dá-lá por do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do rapido Não vou dar escudo, nós não pode vacilar Falei pro meu padrão, que eu sabia pra ganhar Mas se eu for levando, dá-lá por do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do rapido Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é barco, já dá corretor e é importante Mas se eu for levando, dá-lá por do tempo inteiro E o juiz, essa é a vida que eu dou valor Trabalho que eu feito, eu tô parecendo Não vou crescer, não vou crescer Mas a gente, quando eu estou, é salto E o juiz Na manhã da preta, nós não pode vacilar Falei pro meu padrão, que eu sabia pra ganhar E assim eu vou levando, dá-lá por do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do rapido No banheiro, escuta, nós não pode vacilar Falei pro meu padrão, que eu sabia pra ganhar E assim eu vou levando, dá-lá por do tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do rapido Marcos André Serviços Gráficos Marcos André Serviços